A paz do Senhor, o povo de Deus, Barcos Rogério por aqui, em mais um Em Chamas para as Nações. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê seu comentário, dê seu like, diga de que cidade você está falando, porque isso faz sentido para nós. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o que fazer com os ossos de José. Gostaria de ler nesse dia aqui Gênesis capítulo 50 versículo 24 e 25 que diz assim E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. José está morrendo, perto já de sua morte, ele faz um juramento, pede para ele jurar. E qual é a importância de dizer, não deixa meus ossos aqui, leve meus ossos? Porque osso na Bíblia fala de estrutura. Israel, quando Deus visitasse, para arrancar eles do Egito, eles iam atravessar um deserto. Eles precisavam ter estrutura para atravessar um deserto. Mas não poderia ser qualquer estrutura. Os ossos de José, José quando estava vivo, é os ossos que veio de Canaã para o Egito. Agora tem que fazer o caminho de retorno, mas agora ele está morto. Só que José, na trajetória de Canaã para o Egito, ele ganhou uma estrutura fenomenal. Porque Israel, deserto, faz você perder sonho. E José é aquele que sonhou. Deserto, você às vezes não sabe como administrar, administrar tempo. E José foi administrador. Deserto, você perde a noção de governo. E José foi governador. José foi vendido. José foi traído. José foi rejeitado. José foi caluniado. Mas José tinha uma estrutura de perdão. Então ele tinha uma estrutura de sonho. Ele tinha uma estrutura de governo. Estrutura de administrador. Ele tinha estrutura de perdão. Estrutura de cuidado. E quando você está atravessando o deserto, você precisa ter essa estrutura. Senão o deserto, ao invés de te fazer bem, ele te faz mal. Ele mata seus sonhos. Ele tira de você a noção de administração. Tira de você o governo e você vira escravo em pleno deserto. Foi escravo no Egito. Mas agora você está caminhando para a liberdade. E o que eu acho lindo é... José tem dois filhos. O nome de um chama-se Manassés. E o nome do outro chama-se Efraim. E Manassés quer dizer... Deus me fez esquecer na terra da minha aflição. Você tem que ter a estrutura de esquecer da aflição que você sofreu. Esse esquecer não é uma amnésia. É simplesmente não ter mágoa. Foi curado. Você não tem mais essa ferida na alma. Nessa aflição que você foi ferido. Então você vai dizer... Deus me fez esquecer na terra da minha aflição. É Manassés. Mas também ele tem Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele gera um filho que faz ele esquecer do sofrimento da aflição. E gera um filho que também é prosperidade na terra da aflição. Israel precisava dessa estrutura. E só que aconteceu um pequeno erro. Moisés carregou os ossos. Israel carregou o ouro. Olha o resultado de Israel. Sem estrutura nenhuma. Para caminhar no deserto com Deus. Olha o resultado de Moisés. Moisés teve uma estrutura fenomenal. Porque ele carregava uma estrutura. Os ossos de José. Porque está escrito assim. José na cisterna. Deus era com ele. José na casa de Potifar. Deus era com ele. José na prisão. Deus era com ele. E Deus foi com Moisés. Ele repete para Josué. Como fui com Moisés. Eu serei contigo. Porque Moisés tinha uma estrutura de sonho. Ele sonhava com a terra prometida. Tudo que ele queria era a presença de Deus. Tudo que ele queria era ter amizade com Deus. E talvez você precisa de estrutura. Você não entende que os ossos de José não é algo banal. Banal. É uma estrutura. E Deus está te dando estrutura nesse deserto. Deus está te dando sonho nesse deserto. Deus está te dando sabedoria para administrar no deserto. Deus está te dando governo no deserto. Deus está te dando esquecer do seu sofrimento. E prosperar na terra da aflição nesse deserto. Porque Deus é contigo. Não despreze a estrutura que Deus te deu. Tudo que você está passando. É porque Deus está estruturando os seus ossos emocionais e espirituais. Para que você chegue em Canaã. José vivo. Egito. José estava vivo. De Canaã para o Egito. Ele morto. Do Egito para Canaã. Quando ele sai, ele está ganhando estrutura. Quando os ossos voltam, ele está dando estrutura para os outros. Então observe. José jovem aos 17 anos. Ele está ganhando estrutura para ele. Ele morto. Ele está dando estrutura para os outros. E Deus está dizendo. Eu estou dando estrutura para você. Para depois. Da estrutura para os demais. Amém? Fico com essa palavra. Se ela fez sentido para você. Compartilhe nas suas redes sociais. No seu Facebook. WhatsApp. Instagram. Compartilhe. Deixe seu comentário. Escreva no nosso canal. Diga em que você está falando. E não esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. E aí link. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri